Estou aqui com o deputado federal Geninho Zuliani, ele é o relator do projeto que cria o novo marco regulatório de saneamento básico no país. Deputado, a gente vai ter agora a continuidade dessa votação na Câmara Federal. A primeira etapa passou, foi aprovada aí na Câmara, entre os colegas. Quais são os próximos passos agora? Olha, primeiro agradecer o convite de estar aqui na sede do Diário da Região, agradecer você, Rodrigo, por poder estar falando com toda a nossa região noroeste de São Paulo. Também vale ressaltar a importância de ter um deputado federal da região relatando um projeto tão importante para o país. Fico feliz por ter recebido essa missão e a confiança de um projeto que foi oriundo de duas medidas provisórias que caducaram por falta de consenso no plenário. Então, o desafio era gigante, um texto complexo, onde você trata de uma entrada do capital privado no setor de saneamento, mas ao mesmo tempo você tem a titularidade, o dono dos serviços é o prefeito. Então, para você parar de pé também, eu marco juridicamente, foi um grande desafio e foram 60 audiências públicas, ouvindo todos os especialistas, fiz diversas viagens pelo país, conhecendo regiões boas, como é a região do São José do Rio Preto e conhecendo, por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que além de ser uma região com IDH muito menor, também não tem água. Foi uma grande experiência. O próximo passo, na terça-feira, é acabar de apreciar os destaques, que faltam quatro, acabando de apreciar, vai para o Senado. Muito provavelmente o Senado não vota mais nada esse ano, a não ser o orçamento federal. Esse projeto vai ser apreciado para o Senado a partir de fevereiro, para assim voltar para a Câmara Federal, a Câmara referendar eventuais mudanças que o Senado fizer, para a sanção presidencial. Então, eu acredito que o novo marco passa a vigorar no país a partir de abril do ano que vem. Na prática, hoje o Estado de São Paulo tem 645 municípios, destes, 325 têm contrato com a Sabesp. E destes 325, 300 têm universalização. Tem água 100% e esgoto 100%. E os 25 ainda que a Sabesp busca fazer universalização, alguns são mais antigos e outros são novos contratos, como o Cinturão Vermelho de São Paulo, que foi administrado muitos anos pelo PT, que não tinha contrato com a Sabesp. E a Sabesp está assumindo agora, que é o caso de Guarulhos, Santo André, Mauá e outras cidades. Então, são contratos mais novos, que ainda visam uma universalização ali para frente. Mas essa questão da Sabesp, a gente tem muitos municípios da região. Com o marco regulatório, o prefeito poderia optar por fazer um contrato com a iniciativa privada? Como é que ficaria a Sabesp nesse debate? Ele poderia. Aliás, ele vai poder. O principal do nosso marco, para dar segurança jurídica, todos os contratos vigentes serão respeitados. Então, vamos pegar um exemplo de uma cidade da região de Rio Preto, que tem um contrato com a Sabesp, que vai vencer daqui a 20 anos. Esse contrato será respeitado. Até porque a Sabesp tem um plano de investimentos naquele município. Se o prefeito quiser romper o contrato hoje, ele terá que indenizar a Sabesp pelos investimentos feitos. Então, o ideal é que ele cumpra os 20 anos, ou 15, ou 10, dependendo de cada contrato. Quando esse contrato vencer lá na frente, para ele renovar com a Sabesp novamente, vai ser diferente de como é feito hoje. Hoje ele renova com a Sabesp por dispensa de licitação. Lá na frente ele vai abrir uma licitação e a Sabesp vai concorrer com o mercado privado. Então, nós vamos ter mais opções. Por que eu digo hoje... Às vezes não ocorre o enfraquecimento da Sabesp? Que é um órgão público, um órgão que tem uma prestação de serviço com uma boa qualidade, ou a competição, o senhor acha que é viável? Porque também tem a questão da tarifa, que a tarifa também pode ser reduzida para a população. Na verdade, nós temos 27 companhias estaduais. A Sabesp é uma delas. Existe a Sabesp e mais duas ou três companhias no Brasil que são eficientes, que tem uma tarifa justa, que tem bons serviços e que tem uma, vamos dizer assim, uma aprovação da qualidade dos serviços que prestam, tanto para os munícipes, para os usuários, que é o mais importante também, é uma satisfação geral dos prefeitos. Eu não tenho dúvida de que nós não podemos criar uma lei para São Paulo, que tem 85% de eficiência, e uma lei separada para Rondônia, que tem 3%, por exemplo. Então, tem que ser um marco regulatório a nível federal. Então, como que a gente separa o contrato, a empresa boa da empresa ruim? Através dos bons e maus contratos. Então, o contrato que vence daqui a 20 anos, ele terá, que está previsto nas cláusulas contratuais, a universalização, tem que entregar água e esgoto tratado para a população brasileira até dezembro de 2033, ou seja, daqui a 14 anos. Então, é um marco muito duro, muito rígido, que não atinge a Sabesp. Como eu disse no começo da entrevista, dos 325 municípios já estão universalizados. E os 25 que faltam, universalizam até 2014. Então, a Sabesp poderá ter a garantia contratual de todos os contratos. Lá na frente, ela vai ter que disputar uma eleição. E hoje ela está pronta para isso. Disputar a licitação. Licitação. Eu já tenho... Eu fiquei sabendo que a Sabesp, inclusive, vai começar a participar de licitações no estado de Minas Gerais, que é um outro estado, porque ela tem capacidade, ela tem um dos melhores quadros técnicos da América Latina de engenheiro, de know-how, de tecnologia. Ela tem potencial de investimento, seja com recurso próprio ou por obtenção de dívidas. E a Sabesp é uma das maiores empresas de água e esgoto do mundo, que ela é diferente de todas as demais. A Sanepar, no Pará, na minha opinião, é a segunda colocada do Brasil. Todas as demais merecem um choque de gestão. O mais importante, por que a Sabesp é tão boa? Porque há 20 anos atrás, o governador Mário Covas abriu o capital da Sabesp em 49%. Então, vamos imaginar uma empresa pública, que ela pode ser usada politicamente por algum governador, ela pode ser usada por cabide de emprego, ela pode ter regalias. O salário dos servidores de uma companhia estadual, geralmente, é o dobro do que paga a iniciativa privada. Tem casos, Rodrigo, de servente de pereiro ganhando R$ 8 mil concursado em algumas companhias do Estado. Tem companhias do Estado que tem 30, 40 diretores que ganham mais do que o presidente da República. Então, é um abuso. Sem contar que as companhias estaduais, ao longo dos anos que se passaram, todo o aumento tarifário que foi dado pelas companhias não se concretizou em investimento. Se concretizou em aumento da folha de pagamento, aumento acima da inflação da reposição salarial. Então, mostra o quê? Uma força das corporações, de sindicatos, de associações de trabalhadores e o uso muito político das companhias estaduais, que a gente encerra agora com o novo marco regulatório. Nossa Béspera tem vários caminhos. Ela pode aumentar a participação privada e ficar com o controle das decisões. Ela pode ser privatizada inteiramente ou pode continuar nesse modelo. E isso é uma decisão que não compete ao nosso marco regulatório. O nosso marco, ele facilita ou não as privatizações. É uma decisão do governador de cada Estado com apoio e aprovação das suas ascendências legislativas. Deputado, a universalização até dezembro de 2033, no país todo. A gente sabe que, principalmente nas regiões mais pobres do país, também Nordeste, enfim, é um pouco de utopia pensar na universalização 3 de 100% de toda a rede, levando em consideração que seriam necessárias cerca de 600 bilhões de reais. O senhor acha que é possível isso? Porque a gente também tem a questão da corrupção, das licitações no país. A gente sabe como é que é difícil esse setor, inclusive. O que o marco prevê, caso não seja possível a conclusão dessa meta? Vamos dividir por etapas. Então, o que está em discussão não é se o serviço público ou privado é melhor um que o outro. Para nós, se ele é público ou privado, sendo eficiente, entregando na ponta a qualidade de água tratada e devolvendo para o meio ambiente todos esses resíduos recolhidos de uma forma sustentável, para nós está ótimo. O grande problema é que você mesmo citou. Faltam 600 bilhões de reais para poder fazer as obras de universalização. O governo federal não tem dinheiro. Nós estamos com um grande ajuste fiscal, atrasando o dinheiro do social. As entidades podem dizer isso para vocês. Às vezes não tem dinheiro para pagar o 13º do servidor público. Tem muita coisa atrasada que o governo tem se esforçado para pagar. Os estados, a grande maioria falida. Os municípios, muito menos. E as companhias estaduais, que é quem poderia investir, quase na sua totalidade, elas devem mais do que o seu patrimônio líquido. Ou seja, não tem dinheiro e não tem contabilidades boas para poder obter empréstimos para fazer isso. Então, a única forma de a gente fazer os investimentos no Brasil é buscar no mercado financeiro, nos fundos internacionais, contratos de infraestrutura a longo prazo. E esse dinheiro existe no mundo. Precisa de bons projetos. Então, a nossa aposta é que, com a facilitação das concessões, das PPPs, das privatizações, vou dizer para vocês, você pega um modelo do sertão do Rio Grande do Norte. Tem lá 30 municípios de 3, 4, 5 mil habitantes. Esses municípios se reúnem em forma de consórcio público, aí ele dá um ganho de escala na quantidade de ligações de água, contrata uma modelagem do BNDES ou da Caixa e essa modelagem vai dizer, olha, vocês precisam licitar conjuntamente por um prazo de 30 anos e com isso o mercado está disposto a pagar 50 milhões. Mas o plano de saneamento integrado regional, ele precisa de 70 milhões para universalizar. Então, não é justo que você aumente a tarifa de água do usuário. Então, o que nós contemplamos no nosso marco? Obviamente, de comum acordo com o governo federal, o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, tem 10 bilhões de reais por ano nos próximos 3 anos para aplicar esse saneamento. É muito pouco para a realidade do Brasil, mas ele vai ser importante para fechar equações dessas regiões mais pobres. Então, olha, vocês têm 50, precisa de 70 para universalizar até 2083, o governo federal vai entrar com 20. Nós temos 10 bilhões o ano que vem para fazer isso, no outro ano também e também no outro. A utopia de universalizar o saneamento de 2083 não é pela falta de modelagem, pela falta de dinheiro ou pela falta de interessados. A utopia é por falta, é por conta da burocracia brasileira. Às vezes, uma licença ambiental de uma obra de saneamento demora um ano e meio, dois anos. Às vezes, uma licitação com impugnações do Tribunal de Contas, do Ministério Público pode travar e ficar dois ou três anos. Às vezes, a empresa que ganha a obra não consegue executá-la, tropeça, o prefeito tem que chamar uma outra empresa. Mas, pelas condições normais do marco, seria muito óbvio a gente universalizar até 2083. E uma obra de saneamento, em geral, ela é demorada. Porque, como você tem que enterrar tubos, geralmente nos períodos de chuva, as obras têm que ser estancadas, esperar secar o solo. Mas, se nós não universalizarmos 2033, mas chegarmos em 2033 com tudo encaminhado, com as licitações feitas, o Brasil dando um salto aí de 100 milhões de brasileiros que faltam aí no esgotamento sanitário, para faltar ali 10, 15, 20 milhões, já é um salto enorme. Nós temos certeza que, pelo menos nos próximos 20 anos, nós vamos cumprir a meta de universalização. Se fosse apenas usar os 10 bilhões que o governo federal tem e o poder de investimento das estatais, que é o modelo que existe hoje no Brasil, a gente não chegaria em, por menos, de 2060, 2070. Ou seja, a nossa geração não assistiria o Brasil com 100% de esgotos tratados. Tem a questão dos lixões também, que é uma questão que também é abordada nisso. Exatamente. A gente tem prefeituras, inclusive da região, com problemas em relação a isso. O que prevê a proposta em relação aos lixões? Nós estamos prorrogando o prazo para encerramento dos lixões. Na verdade, é um dilema. E vai ser mantido? Vai ser mantido na proposta. E é um dilema, porque, muitas vezes, você fala, não, você tem que apertar o prefeito, ele tem que ter o prazo até o final do ano para poder fazer um aterro sanitário adequado, ambientalmente correto e tal. Não adianta você apertar também o prefeito e não dar condições para ele buscar um financiamento. Então, eu acho que o governo tem uma grande parcela de culpa nisso. Então, nós prorrogamos mais uma vez por 24 meses. E agora existe o mapa do aterro sanitário do Brasil, o mapa dos lixões, feito pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, pela própria CNM, que é a nossa confederação de prefeitos, e o Estado de São Paulo é muito mais avançado que os demais estados, para localizar isso, agrupar os prefeitos também em consórcios públicos, para viabilizar o aterro sanitário e o governo federal de condições para que esses municípios possam ter os seus financiamentos. Então, se você afrouxar para o prefeito, é ruim, porque ele perde um pouco a responsabilidade. Se você apertar demais, também não adianta. O que nós precisamos é ajudar a encaminhar as soluções. E São Paulo tem feito muito bem isso. O aterro sanitário é uma obra cara e, às vezes, o município é de 3, 4 mil habitantes. Ele não consegue dar a viabilidade econômica da manutenção de aterro. Então, mais uma vez, a figura importante dos consórcios públicos, eu digo isso porque eu sou presidente da Frente Parlamentar dos Consórcios Públicos, que é essa união de prefeitos, que eu acho que é a solução para o país, até com aquela medida provisória do Bolsonaro de Acarabaco, dos municípios abaixo de 5 mil habitantes, desses municípios se consorciar e construir um aterro sanitário juntos para durar 20, 30 anos, que ele receba um pouco de tonelada de cada município por mês e viabilize a situação econômica do aterro. Mesmo porque há uma regulamentação de que, num raio de 20 quilômetros aqui de Rio Preto, do aeroporto, a gente não pode ter mais aterro sanitário. Então, tem essa questão toda, essa burocracia também. O senhor falou da questão da burocracia da outra parte, tem essa burocrática também. É que, no fundo, o aterro, primeiro, para você receber lixo de outro município, você tem que ter uma aprovação de uma lei na Câmara Municipal. Então, o Rio Preto para receber de Rio Preto, ok. Rio Preto para receber de Mirassol, precisa da Câmara aprovar. Aí tem todas as aprovações da CETES. Cidades que têm aeroporto como Rio Preto, ou tem um campo de aviação, aí tem o comando do Coma Air, lá em Brasília, que tem que dar uma autorização, porque o aterro é eventual. É um descompasso isso. Essa questão dos aterros é por conta das aves, né? Das aves. Mas, teoricamente, o aterro sanitário não é para ter ave, porque ele é um aterro sanitário, a ave tem lixão, quando ele é mal colocado. Mesmo sendo aterro, o Coma Air não permite. Então, o aterro ambientalmente é correto, não deveria ter essa preocupação. Mas existe uma série de entraves, IFAN, Instituto, para poder dar as autorizações também. Então, existe, além da legislação municipal, existem muitos municípios também que não têm terreno disponível. E alguns casos, como Rio Preto, não só Rio Preto, que tem um grande aeroporto comercial, mas municípios pequenos, que têm pequenos campos de aviação, também são impactados com essa distância. Obrigado. 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 Obrigado.